Música Saiba-se como se deve consumir na casa de Deus, a qual é a igreja do dia do dia, como coluna esteja da cidade. Saiba-se como se deve consumir na casa de Deus, a qual é a igreja do dia do dia do dia, como coluna esteja da cidade. 1 Timóteo 3, graças a Deus. No caso de Deus tardar, saiba como se deve consumir na casa de Deus, a qual é a igreja do dia do dia, como coluna esteja da cidade. Está em 1 Timóteo 3, 15, graças a Deus. Para que no caso de Deus tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do dia do dia. Coluna esteja da verdade, da em 1 Timóteo 3, 15, graças a Deus. Coluna esteja da verdade. Amém. 1 Corinthians 1, vers 1-2, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the way of God and sustain our brethren unto the church of God, which is according to those who are sanctified in Christ Jesus, because you will be seen with others in every place, called upon the name of our Lord Jesus Christ, both theirs and ours. 1 Corinthians 1, vers 1-2, verse 15, For if I die alone, that thou mayest know, and thou mayest know, and thou mayest know, that thou mayest know, and thou mayest know in the name of the Lord, which is the church of the Lord, the Lord and the Lord of the Lord, 1 corinthians chapter 10 verse 32 Give none of us neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the Church of God 1 corinthians chapter 10 verse 32 Give none of us neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the Church of God 1 Timothy chapter 3 verse 15 But if I tarry now, that thou may use in order of test to give their self in the house of God Which is the Church of the Living God, a pillar in the ground of the truth No, no 1 Timothy chapter 3 verse 15 But if I tarry now, that thou may use no harder or test to give their self in the house of God Which is the Church of the Living God, a pillar in the ground of the truth 1 Timothy chapter 4 verse 15 Obrigado.